Olá novamente. Em videoaula passada, vimos que um arranjo é um conjunto de posições sequenciais na memória para armazenar elementos de um mesmo tipo de dado. Um vetor, como o exemplificado na tela, pode ser definido como um arranjo unidimensional na memória. Mas nós poderíamos ter arranjos com mais dimensões, como matrizes ou cubos, por exemplo. Apesar de não serem comuns em programação, podemos usar até mais dimensões que as apresentadas, inclusive. Uma matriz é, portanto, um arranjo com estrutura bidimensional, como ilustrado na tela. Podemos enxergar uma matriz como vetores, em que os elementos desses vetores são outros vetores. Neste exemplo, inclusive, nós temos um vetor de duas posições, em que cada posição é um vetor de três elementos. Mas nós poderíamos enxergar os vetores, ao invés de enxergar por linhas, enxergar por coluna. O mais comum é enxergarmos por linha. A abordagem de enxergar por coluna não é usual. Então, usualmente, por questões de hábito e clareza, nós enxergamos uma matriz como um vetor de linhas, em que cada linha é um vetor de colunas. Isso ocorre indiferentemente da linguagem de programação adotada, mas é possível inverter, inclusive, essa visão com algum esforço adicional. Em C e C++, para declararmos uma matriz, a gente informa o tipo, o número de linhas e, na sequência, o número de colunas. Tanto o número de linhas como o número de colunas devem vir entre colchetes, como está ilustrado na tela. No exemplo apresentado, temos uma matriz com duas linhas e três colunas, comportando seis elementos, portanto. Uma observação importante é que computadores enxergam a memória de uma forma unidimensional. Então, eles enxergam a memória como um grande vetorzão. Então, a matriz é, na verdade, representada na memória sequencialmente, colocando uma linha após a outra como ilustrado na tela. Bom, mas vamos então a um exemplo usando matrizes. Vamos pegar uma matriz 3x3 e imprimir cada valor de sua diagonal principal, multiplicado por um valor K fornecido pelo usuário. Uma possível solução está aí na tela. Então, percebam que, para lermos o dado da matriz, utilizamos duas estruturas de repetição. Uma dentro da outra. A externa nós usamos para ler as linhas e, em cada linha, temos uma outra estrutura de repetição, agora, interna, para ler os valores na coluna daquela linha. Nas colunas daquela linha. Percebam que, para imprimir a diagonal principal, utilizamos apenas uma estrutura de repetição. Já que, na diagonal principal, nós temos que os índices de linha e coluna são exatamente os mesmos. Então, basta um único for. Além de matrizes, nós poderíamos ter estruturas com mais dimensões, como o que está ilustrado aí na tela. Nesse caso, geralmente, utilizamos uma estrutura de repetição para cada dimensão, mas isso depende do problema em questão. Por fim, um alerta que precisa ser feito, é o cuidado para não inverter linhas e colunas na hora de utilizar matrizes. É um erro relativamente comum com programadores iniciantes. Então, esse tipo de confusão pode gerar erros inesperados. Inclusive, recomendamos que você faça alguns programas para testar justamente isso. Bom, é isso. Em nossa próxima videoaula, falaremos sobre a classe vector da STL. Aguardo vocês.